Glória a Deus, queridos, Pai do Senhor, eu quero agora, em nome de Jesus Cristo, fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, eu quero orar. Glória a Deus, eu quero interceder em seu favor, eu quero fazer uma oração pela sua família. Você aceita uma oração pela sua família? Quero orar. Deus colocou no meu coração, aleluia, fé para me orar por vocês, interceder por vocês. Quem sabe alguém está esperando aí uma resposta de Deus e Deus tem algo novo para você nesta tarde, ou neste dia, ou nesta manhã, ou nesta noite, no seu horário que você está acompanhando esse vídeo. Eu quero orar por você, pela sua família, a oração, aleluia. A oração é a chave da bênção, é a chave da vitória. Quer vitória? Então clame a Deus. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus aqui e depois fazer a oração por você e pela sua casa. Eu quero ler o livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1, que diz assim a palavra de Deus. Veja o que Jonas fez. Veja, Jonas não fez o que Deus mandou ele fazer. precisou Deus permitir um peixe grande, abalir e engolir Jonas. E ele estava no ventre daquele peixe no fundo do mar. Só Deus sabe onde estava aquele peixe. E a Bíblia fala que Jonas orou ao seu Deus ali nas estrenhas do peixe e gritou do vento do inferno. Jonas está falando. E Deus ouviu a sua oração. Veja, eu não sei se Jonas estava deitado, se estava em pé, eu não sei. Eu sei que Jonas orou e Deus ouviu o seu clamor, mesmo dentro do vento do peixe, Deus ouviu o seu clamor. Deus teve misericórdia de Jonas, tirou Jonas da barriga daquela balia. E aquela baleia vomitou Jonas e Jonas foi fazer o que Deus mandou ele fazer, amém? Quem sabe alguém está passando por essa tristeza, por essa angústia aí. Está alguém pedindo aí você clamar. Você está triste, está gritando que nem Jonas. Mas Deus está chegando agora com socorro na sua vida, amém? Glória a Deus. Oremos a Deus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus querido e Deus amado. Só tenho que te agradecer por mais um dia, ó Senhor. Obrigado, meu Deus, pela saúde que o Senhor tem nos dado. A cada dia o Senhor tem que cuidar de nós, nossa família. Neste momento de oração, ó Deus, eu já te peço o perdão, ó Deus, dos meus pecados. Porque nós muitas vezes pecamos no falar, no pensar, no agir por obras. Mas que o Senhor retemos a ricórdia de nós, perdoa nossos pecados, nossas transições. Para que a nossa oração, ó Deus, não seja impedida, ó Pai. Nós estamos aqui orando, clamando. Quem sabe alguém está chorando aí, juntamente comigo, agora orando nesta oração. Precisando da resposta de Deus, de um socorro urgente, meu Deus. Que nem Jonas, clamou, gritou a Deus. E Deus ouviu o seu clamor. Eu creio, ó Deus, meu Pai, que o Senhor está ouvindo a oração desta pessoa agora que ora comigo. Essa irmã que ora comigo, esse senhor, essa senhora, essa criança. Abençoa cada um que está orando comigo, ó Deus. Tende a misericórdia dos teus filhos. Eu oro em favor dessas pessoas que me pedem oração. Eu oro em favor das famílias, do mundo inteiro, do nosso país, do Brasil. Abençoa as famílias, ó Deus. Entra com providência nas famílias, ó Pai. Faça o milagre acontecer. Restaura os casamentos. Restaura as famílias. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, querido e Deus amado. Que esta pessoa tenha fé, que esta pessoa tenha ânimo. Se a pessoa vem levantar a cabeça, siga em frente. Porque o alvo é só Jesus. Eu sei que muitas pessoas estão passando muitas guerras, muitas aflições. Muitas pessoas estão agora tristes, com o coração abatido. Alguns porque perderam o emprego. Alguns porque perderam um ente querido da família. Alguns porque não conseguem o emprego, não conseguem os seus objetivos ainda. E muitas vezes, as lutas do dia a dia, as aflições. A pessoa fica abatida, fica triste, cabeça baixa. Muitas vezes até dizendo que não conseguem nada, ninguém me dá valor. Mas uma coisa que eu tenho que dizer para você, meu irmão, minha irmã. Jesus te dá valor. Não desista. Persevera. O Senhor vai dar a sua vitória. Aleluia. Eu oro, Senhor, em favor dessa pessoa. Que o Senhor dê força a essa pessoa para vencer na vida. Que essa pessoa venha receber a sua vitória. Que essa pessoa tenha força e ânimo para conquistar os seus objetivos. Deus, renova a vida espiritual dessa pessoa que está desanimada na fé. Que muitas vezes, nem a Bíblia ora mais, não tem mais fé nem de ir para o culto, de ouvir a palavra de Deus. Era uma bênção e agora estacionou, Pai. Tende misericórdia dessa pessoa que está assim, caída na fé. Que o Senhor vem levantar essa pessoa que está desanimada. Esse jovem. Essa criança da mocidade. Esse jovem. Esse adolescente. Deus, restaura, salve os jovens, salve essas crianças. Deus, estão nascendo agora. Que essas crianças estão nas tuas mãos, essas adolescências agora. Deus, querido e Deus, amado, repreende todo o espírito da violência, da mente do coração dessa pessoa. Muita vez essa pessoa que só pensa em fazer o mal, meu Deus, repreende em nome de Jesus e do coração o desejo de fazer o mal. O inimigo é sujo. Muita vez joga a seda para essa pessoa se vingar e fazer o mal. Mas o sangue de Jesus tem poder para repreender toda a obra das trevas. Caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Repreende as enfermidades, repreende as doenças. Oh, Deus. Essa pessoa que está enferma agora, essa pessoa que está doente, essa pessoa que já tomou vários tipos de remédio e a dor não foi embora. Porque Jesus é o médico dos médicos. Só Ele pode curar pessoas que estão enfermas com dor agora, nessa cama, nesse leite, no hospital, em casa, sem onde estiver agora. Que o Senhor venha repreender as enfermidades e cura essa pessoa, Deus, pela minha fé, meu Pai. Essa pessoa está orando e pedindo a cura. Receba a cura aí em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória. Eu creio no milagre e na vitória. Jesus está chegando aí com providência, meu querido. Ora com fé. Visita a Deus agora essa pessoa que está presa aí. Que o Senhor venha fazer um milagre nessa vida. Que o Senhor venha restaurar, fazer um milagre nessa pessoa que está presa. Esse jovem. Que o Senhor venha fazer um milagre na vida dele. Que venha voltar para o Senhor e fazer a vontade de Deus, meu Pai. O Senhor tem grande obra na vida dessas pessoas. Salva, Deus, esse que está perdido na rua aí. Essa pessoa que está afastada. Que muitos já falaram que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Enquanto tem vida, tem esperança. Jesus vai entrar com providência. Vai salvar esses que estão na rua, os que estão perdidos. Porque Jesus tem obra ainda. Louvado seja Deus. Deus abençoa a minha família. Abençoa todos aqueles que me pedem oração. Abençoa a família do pastor, dos irmãos e das irmãs que me pedem oração. Deus abençoa todos aqueles que ouvem oração nesse canal. Que participam das orações. Ó Deus querido e desamado, obrigado por mais um dia. Abençoa mesmo, ó Deus. O Senhor abençoa as vidas, a família de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus. Reprende todo tipo de bactéria do corpo dessa pessoa. Todo tipo de doença. Cai por terra. Em nome de Jesus. Purifica, ó Deus. Restaura. Assim que o Senhor curou aquela pessoa que está enfermo na Bíblia. Várias passagens na Bíblia falam que Jesus repreendeu a lebra. Curou os leprosos que Jesus vinha curar agora também. Essa pessoa que está pedindo a saúde e pedindo a cura. Seja em qualquer área da vida. Dô nos ossos, dô na coluna, enfermidade, câncer, canceroso, bactéria. Bico de papagaio, dô na coluna. Essa pessoa que sofre com dô na coluna. Queima, Jesus, essa dor na coluna. Queima agora essa dor. Repreende em nome de Jesus Cristo os caroços. Faça um milagre em nome de Jesus, ó Pai. Eu queria pegar a oração porque a oração é a chave da bênção. Quem ora tem vitória. Abençoa mesmo a Deus todos que orou comigo agora. Dá vitória a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado por tudo. Só temos que te agradecer por mais uma oportunidade de estar orando na tua presença. Em nome de Jesus. E amém. Glória a Deus. Amém, meu querido, minha querida. Deus abençoe você que orou comigo. Deus abençoe você que intercedeu agora pela sua família. Você que orou por você mesmo. Não desista. Persevera. Orando. Persevere nos pés do Senhor. Clamando. Aleluia. Porque na hora certa, Jesus vai fazer um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. O que é seu é seu e ninguém toma. E a sua vida está escondida em Deus. Deus é maior. Deus é maior do que os seus problemas. Deus é maior do que a sua luta. Deus é maior do que tudo. Só ele tem o poder de restaurar, de curar, de sarar o coração triste, ferido, em nome de Jesus. Receba a paz de Jesus e receba a vitória. Deus te abençoe. Fica todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.